Rapaziada, um colecionador na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores lojas Retro Gamers de Fortaleza. A loja Retro Gamers do Hamilton. Então, bora lá! E olha só, rapaziada! Quem vem recepcionando nós aí, ó, grande Hamilton. Tudo bom? Obrigado, Hamilton. Tudo bom, Hamilton? Eu agradeci a recepção aqui. Gente, eu já vou mostrar pra vocês a loja dele, tá? Você trabalha com games há quantos anos, Hamilton? Trinta anos. Só há trinta anos só. Não é nem Retro, ele é dinossauro mesmo. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um pouquinho de cada coisa que o Hamilton tem aqui. Tem desde Retro ao Moderno. Tem aquela linha de cartuchinhos de origem duvidosa que vocês gostam pra caramba. E o Hamilton também tem assistência técnica própria, né? Olha só que da hora. A loja dele é toda enfeitada aqui. E o da hora é o quê? É que ele também faz manutenção. Olha que da hora ali, ó. Aqui, ó, é a parte de manutenção. Eu vou mostrar pra vocês a loja de frente, pra vocês darem uma olhada. Ó, rapaziada, assim que você entra, tem no seu lado esquerdo, tem aqui a ilha de assistência técnica, né? Durante o dia tem vários técnicos aqui consertando ao vivo, né? É assim mesmo, né, Hamilton? Ele tá aqui no cantinho ali, ó. O César Henrique tá ali, tá emocionado ali. E aqui é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui. Vamos mostrar aqui os cartuchinhos de Super Nintendo. Ó, gente, aqui tem alguns aqui. Eu não vou focar muito neles, mas dá uma olhadinha e pausa o vídeo só pra vocês darem uma olhada. Eu vou deixar o endereço da loja do Hamilton na descrição desse vídeo, tá? Às vezes você é um borracha que é de Fortaleza, vale a pena conhecer. Ali na prateleira também tem outros cartuchos de Super Nintendo, como vocês podem ver, legal. Tem até uma vermelhinha ali, deixa eu ver que jogo que é aquele aí. Que jogo que é aquele aí? Ah, é o Doom ali, ó. É, caramba. E olha só, tem até um Genesis aqui, mini aqui, ó. É, caramba. Fortaleza tem videogame bom. É, é disso que eu tô falando. Ó o Bralinda, papai. Não, com poeira é mais gostoso. É disso que eu tô falando. Olha essa Tails aqui, mano. Essa é muito louca, hein? Eu já vi aquele bonequinho do Mario de origem duvidosa em vários eventos, né? Aquele Mario com a mãozinha erguida. Só que um Tails é a primeira vez, ó. E esse boneco, esse daqui também tá à venda? Tá. Tá. E olha só, gente. Ele tem caldo. Ele é feito do quê, ó? Isso aí é feito com... Resina? O que é isso aqui? Na impressora 3D, né? Ah, impressora 3D? Depois é emmaçado com massa plástica e com tinta automotiva. Meu Deus, isso aqui é um mês pra terminar de fazer esse boneco na impressora 3D. E olha só, gente. O Tails tá ali no celular e ele é o verdadeiro. É disso que a gente tá falando, pai. Que é demais! E olha só. Mostrando aqui, tem alguns jogos de Nintendo Wii. Tem uns joguinhos de Nintendo Wii. Alguns estão com preço, outros estão sem preço. Só que o Hamilton, ele trabalha com tudo quanto é tipo de videogame. Tem aqui os controles de Xbox 360, Nintendo Wii. Ali é a geração mais moderna em diante, né? Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360. Ele tem até um Playstation 3 edição especial ali do Soul Calibur ali, ó. Boa! Essa aqui também é diferenciada, hein, mano? Lembrando que você que tá acompanhando o canal, já se inscreve. Porque o colecionador tá aqui em Fortaleza. Assistiu até agora, digita a palavra GAMES. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Ó, gente, aqui tem um Neo Geo Mini. Eu queria mandar um salve pro Enio lá da França. Salve, Enio! Tem aqui, ó, em Fortaleza, aqui, os brabos. Ô, Hamilton, fala pra mim. Quanto que tá custando um Neo Geo Mini desse aqui seu? Eu tô vendo que você é até dois. Mil reais. Mil reais. Esse aqui é um videogame, uma edição especial. E um Superboy. Esse aqui é um Super Nintendo de origem duvidosíssima. Superboy. Superboy ali. Esse aí. Aí, gente, ó. 1.299. É disso que eu tô falando. Esse videogame aí é da Hyper King. Inclusive, eu tenho alguns controles dele na minha coleção. Gente, aqui a gente encontrou alguns cartuchos de Super Nintendo. Com caixa também. Todos bonitinhos ali. Né? Alguns são CIB. Tudo organizadinho. Da hora de mostrar. E aquela pergunta básica. É Super Nintendo ou Mega Drive? Outro Super Mario, fi. Mas não para. Meu, ele tem controle arcade também. Tem um Xbox clássico. Tem aquele Nintendo Wii Mini também. Show de bola. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o controle do Dreamcast, né? É isso mesmo? É um Dreamcast. Tem um Atari Flashback 7. Desse outro lado aqui também tem uma doença braba. Pokémon, hein? Essa case aqui é muito louca. O César vai me mostrar um negócio aqui. Pera aí que eu vou ver. Rapazinhada, esse aqui é o controle das meninas dos meus sonhos, ó. Esse aqui é o da Chun-Li. Já mostrei até em videozinho do canal. Que ela dá o ataque dela aqui. O César quer me mostrar aqui a capinha. Nossa, a capa é muito louca, mano. Essa daqui é a edição do PlayStation 2. Ou é o PlayStation 1, né? É um 2, né? E olha que da hora. É a primeira vez que eu vejo em todos esses anos na indústria vital. Olha o Ken dando o punho dele. É um Shoryuken. Da hora. Deixa eu ver, ó. Da hora. Nossa, muito bonito. Esse controle do Ken eu nunca vi. O da Chun-Li já é mais popular lá em São Paulo. Lembrando que a gente tá filmando aqui em Fortaleza. Na loja da Milton. Manda um salve aí, Milton. É, caramba. Show. Estamos por aqui. Ó, Milton. Onde que fica a sua loja? Fica aqui na Avenida Bizerra de Menezes, né? Que é bem conhecido. Avenida 1653. Próxima Ronda Áudio Motos. Tá certo, gente. Eu devo dar uma pausa aqui que eu me atrapalhei aqui na coisa. Mas lembrando que o endereço eletrônico dele tá na descrição. Borracha! O carro sempre gosta de dar um presente. O Hamilton acabou de presentear a gente, pai. Cê é maluco, mano. Até o César tá mais feliz que eu. Eu travei aqui. Eu travei aqui. Confia. Confia, pai. Edição do Street Fighter do Ken. Que demais! Gente, a gente vem mostrando aqui de tudo ter um pouquinho. Ter uns action figures. O César tá mais apaixonado que eu, mano. E aí, cadeira? Sim ou com certeza? Cosme, é um sério risco de eu roubar de você. Brincadeira. Ali tá a arquibancada. A loja parece pequena, mas tem bastante coisinha, né? E é bem ajeitadinha. Mostrando pra vocês aqui, ó. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Você não tinha visto? Você tava mexendo, eu tava filmando. É disso que eu tô falando, mano. Ó, o César tá emocionado, pai. Que demais! Ó, gente, o Hamilton, ele também produz máquinas de fliperama. Essa daqui é uma bem ajeitada, hein? Essa daqui tem uns botões aqui, sem teoria, longe, né? E tem as caixas de som pra você sentir a batida mesmo do Shoryuk, né? E aqui você coloca uma televisão moderna, né? Sim. Ela coloca, sem teoria também. Tem um porta-copo do lado, ó. Tem um porta-copo do lado, tem um negócio aqui. Esse aqui? É. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver. Ah, boa, ó. Olha, o negócio é mó chique aqui, mano. Abre e fecha, ó. Então você põe um copinho de origem duvidosíssima. Igual do avião. Aqui, igual do avião, ó. Põe um copinho ali, ó. Brasil que a gente quer. E tem dos dois lá também, dos dois players. Rapaz, você faz o negócio, faz bem feito também, mano. Olha que da hora. Olha, da hora. E, ó, gente, chegou aqui também, ó. Você pode tomar água e tem café também, ó. É, ó. O Milton aí é brabo, mano. Ó, às vezes a gente vai procurando. A gente acaba encontrando aqui, ó. Cabo Link. Esse aqui eu nem sei de qual que é. É um cabo Link de Playstation. Esse aqui eu não tenho, não. Alô, derinha. Chama um em Fortaleza aqui, ó. Tem aqui o cabo do Game Boy. Aqui o Neo Geo Mini Pad. Daquele Neo Geo ali que eu mostrei pra vocês. Aqui o 8-bit do PC Engine. O adaptador J72 também. Esse aqui é o... Ah, e tem esse outro aqui que é branco. Esse aqui também é legal. A assistência técnica do Hamilton aqui é que os borrachas, os funcionários deles já foram embora. Tá? Mas lembrando, borracha, tá acompanhando? Deixa seu like que isso ajuda demais. O canal do colecionador tá voando e a gente tá aqui numa loja de videogame em Fortaleza. Hamilton, fala pra mim. Qual é o videogame mais raro que você tem na sua loja? Ah, no momento que eu tenho o de mais raro aqui é só o telejogo. É o telejogo que tá ali embaixo ali, gente. Esse aqui, ó. Telejogo, inclusive, ele é de madeira, né? É o Brasil que a gente quer. Agora, fala pra mim. Qual que é o... Você coleciona mais de 30 anos. Qual que é o videogame que você mais curte? A Mega Drive. Eita, peste. Mega Drive. Durma com barulho desse. Durma com barulho desse, mano. O Mega Drive. É roda. Não, mas sério mesmo, sério mesmo. Eu, o Mega Drive, você pega os jogos de plataforma do Mega Drive, os jogos de nave, né? Os brigas de rua. Cara, não tem dólar. E os nintendistas tá tudo doido aqui no comentário. É, diferenciado no rolê. E em Fortaleza também, a palavra é forte aqui. Que é Mega Drive, filho. E falando de bom gosto, né? Temos aqui umas fitinhas de Mega Drive ali. Se pegasse, se pegasse. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Amel. Tem algum jogo raro? Você tem algum item raro na loja? Ser diferenciado no rolê? Porque às vezes tem uma coisinha escondida. Eu vi que você tem até uns cartuchos de AES ali. MVS. Esse aqui é raro. Esse aqui é o verdadeiro, mano. Raro, ó. Esse aqui de PSP, esse aqui é raro. Ah, o que é isso aqui? Lacrado. É Legend of Heroes 3. 2 e 3. Não, é o 2 e 3. Esse eu não sabia, hein, gente. Esse aí é diferenciado no rolê. Esse aqui é raro. É mais de mil reais. É mais de mil reais um jogo desse? Eu não conheço PSP, gente. Mas se o Amel tá falando, então... Não, você tá lacrado, já criou. Já tá lacrado? E esse você tá vendendo a 1.500 reais. É isso? É isso? Ah, boa. Eu não sei. Eu não sei se tá caro, se tá bom. Mais de conta. Esse aqui tá... Existem vários jogos baratos. 700 reais. Baratos. Sim. E PSP é a doença braba, né? É. Gente, o Amelto pegou aqui uns joguinhos também especiais de Intellivision. E esses jogos aqui, eles têm mais de 40 anos, não é isso? É. E tem história, né? E olha só o pitfall dele aqui, ó. Isso aqui é uma maravilha, hein, mano. E tá na case originalzinha. Tem o Burger Time. Olha que da hora. E também tá na case. É difícil você encontrar, né? E assim, gente. Chegou em Fortaleza, vem conhecer a loja do Amelto. O endereço eletrônico da loja tá na descrição, né? E aí você vai botar a sua vida em perigo, filho. E não dá nada. Ó, tem um Game Station. Cartuches de Master System. Cartuches de Nintendinho. Nintendo 64 Sabores. O PlayStation 1. Tem até Turbo Game, borracha. Aí, Deryn, ó. Chama aqui o Multitap do Nintendinho. Sabe quanto custou a oportunidade dessa? 450 reais, mano. Só os idiotas pagam 600. Ó, esse aqui também é brabo, hein, gente. Esse aqui é o controle do Virtual Boy. É uma doença brabíssima essa daí, mano. 350 eu acho que não tá tão caro, porque o Virtual Boy por si só, ele já tá muito caro hoje em dia. E, gente, na loja do Amelto é isso, né? O Amelto é que ele gerencia o balcão aqui. E se você tiver um videogame pra fazer manutenção, né? Já faz a manutenção na hora. Você pode esperar aqui, né? A galera arruma. Tem todo o equipamento que você precisa, né? Pra mostrar ali, pra fazer. Amelto, eu posso ir ali filmar? Pode, tá notado. Gente, o Amelto, ele deixou eu dar uma filmada aqui dentro, ó. Então, aqui é a ilha de trabalho aqui, que os técnicos estão, né? Que eles trabalham, né? Eu ia mostrar os técnicos, mas a gente acabou chegando um pouquinho tarde. Tem o PlayStation 4 aqui em cima da bancada, né? Tem as ferramentas de trabalho, tem Super Nintendo, tem multímetro, tem todas as pecinhas, né? Limpa contato, tem tudo. Então, aqui é a parte de dentro, né? Mostrando aqui, o Amelto fica ali, né? Aqui é a outra bancada de manutenção, né? E aqui é a área que os técnicos trabalham. Às vezes você tem um videogame, e você é de Fortaleza, quer consertar ele, né? Traz aqui na loja da Amelto, que você vai ser muito bem recebido. Eu vim de lá de Carapicuíba, tamo aqui em Fortaleza, né? E queria agradecer demais o carinho pelo Amelto aí. Deus abençoe, borracha. Gente, tem aqui alguns action figures também, e eu vou mostrar pra vocês alguns bonecos de biscuit. Olha que da hora, aquele do Bomberman ali, ó. Tem um do Bomberman, Mega Man, Mario, tem um outro do Bomberman ali, ó. 69 reais, 70 reais e alguns joguinhos ali de Playstation 4. O Amelto, ele também trabalha aqui com vários quadros aqui, ó. Tem bastante quadro. E tem até alguns outros ali de exposição ali na parte de cima também. Olha que da hora. Aquela televisãozinha de origem duvidosíssima aqui, ó, funcionando. Segurando o melhor videogame do mundo. Rapaziada, essa foi a loja da Amelto, em Fortaleza. Amelto, obrigado pelo carinho, né, por ter recebido a gente aqui, deixado a gente filmar também. Obrigado. E já passou celebridades aqui. Passou o Alex Mamed, o maior colecionador de videogames do mundo. Passou também o do Atari? Passou o do Atari, que o Brasil criou de Brasília, agora não esqueceu o nome. Ah, esqueceu o nome, meu irmão. O maior colecionador de Atari do Brasil também já passou aqui. E outros borrachas, né? O César tá emocionado com esse gênese aqui. Amelto, obrigado. Gente, endereço passou em Fortaleza, cola aqui na loja da Amelto. Precisou de manutenção, assistência, também tá aqui ao vivo, funciona aí, né? Que dia que fica aberto? Segunda a sábado, de nove às dezoito. No sábado, de nove às quinze horas. Às quinze. Domingo não abre? Não abre. Não abre. Vida em perigo. Então, rapaziada, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E outra, assistiu até o final, digita a palavra Fortaleza. Eu vou deixar um like, um coraçãozinho, né? Fica mais fácil aí, tá, gente? Últimos vídeos, cards na tela. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! E aí E aí E aí E aí